Um homem de 28 anos foi preso. Ele planejava um atentado contra um delegado de Polícia Civil da comarca de Timóteo. O repórter Miguel Brás, ao vivo, conta pra gente essa história. Boa noite, Miguel. Ei, Saulo, ótima noite pra você e para todos que acompanham a esta edição do MG Record. Olha só, de acordo com a Polícia Civil, este homem já estava sendo procurado porque ele fugiu do sistema penitenciário de Coronel Fabriciano, onde cumpria pena por corrupção de menores e roubo à mão armada. A polícia informou que ele saiu do Brasil e estava morando na cidade de Pedro Juan Cabaleiro, no Paraguai. Portanto, a polícia descobriu que ele voltou para o Vale do Aço e, por isso, foi montada uma operação entre as Polícias Civils de Ipatinga e Timóteo. No entanto, esse homem de 28 anos foi preso no bairro Petrópolis na tarde desta terça-feira. A Polícia Civil também explicou acerca do atentado contra um delegado de Polícia Civil. seria porque, durante uma operação realizada em 2019, na cidade de Timóteo, ele e a esposa dele foram presos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo. A polícia também apura se ele faz parte de uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na região. As investigações revelaram que o esquema dessa quadrilha, com ramificação no Paraguai, tem envolvimento com alguns homicídios na região. Portanto, as investigações continuam a fim de identificar outros supostos integrantes desta organização criminosa. Saulo Saulo